Agora os empresários das sete regiões atingidas pelas chuvas poderão contar com mais uma ferramenta para alavancar suas vendas. O selo feito na Serra Carioca foi criado com o objetivo de valorizar os produtos e objetos fabricados nessas áreas a fim de estimular o consumo. Na verdade essa campanha do selo feito na Serra Carioca foi desenvolvida pelo SEBRAA em parceria com o governo do estado no início do ano, quando a gente teve aquelas recentes tragédias na região serrana onde vários municípios foram afetados. Então o objetivo da campanha é que a gente fortaleça cada vez mais o consumo dos produtos que são produzidos na região, fazendo com que a economia gire no município. Movimentar a economia, esse é o foco do selo. Valorizando os produtos feitos em cada cidade, é possível incentivar o consumo dos próprios moradores. Se a gente pegar e integrar essa cadeia e a gente fizer com que toda a cadeia produtiva utilize produtos de Petrópolis ou então dessas regiões atingidas, é uma maneira de a gente incentivar o consumo e com esse consumo reaquecer a economia dessas cidades, dessas regiões. Uma pesquisa de mercado revelou que 81% dos brasileiros recomendam um produto ou marca que apoie uma boa causa. Segundo Rafael, esse fator pode ser decisivo na hora de levar o produto para casa. O brasileiro na hora de consumir, se ele tiver dois produtos, inclusive com diferenças de preço, ele vai optar por um produto mais caro se tiver uma boa causa envolvida naquela proposta. Então, até para as próprias empresas, utilizar esse selo é uma maneira de você conseguir novos mercados, ter novas propostas e novos consumidores adquirindo seus produtos ou serviços. O selo poderá ser utilizado por qualquer empresa que tenha como sede os municípios envolvidos na campanha. Na palestra de hoje, os empresários puderam conhecer as formas de utilização do material. A gente está fazendo esse trabalho de sensibilização para que as empresas cada vez mais tomem conhecimento da campanha. Em Petrópolis, hoje, a gente já tem 30 empresas que aderiram ao projeto. Então, assim, tem os outros municípios que cada um está com a sua adesão. Petrópolis, eu acho ainda um número muito baixo dentro da quantidade de empresas que nós temos. Rodrigo de Barcelos foi o primeiro empresário de Petrópolis a agregar o selo ao seu produto. Com uma fábrica de biscoitos de polvilho há seis anos, ele vê nessa iniciativa uma ótima oportunidade para garantir boas vendas. Decidimos colocar o selo por ver aí uma possibilidade de um crescimento na nossa categoria, né? Porque estivemos em Petrópolis essas chuvas e o mercado caiu bastante, caiu lá para nós 70%. Então, vimos aí um leque para reaquecer a venda dos nossos produtos. Tchau.